Olá pessoal tudo bem esse é o canal dicas de como fazer na sua casa e eu vim aqui mostrar para vocês uma receita de inseticida caseiro muito eficaz então ela é muito simples de fazer muito barato que você vai poder fazer aí na sua casa para matar mosquito pernilongo barata e eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo que realmente ele funciona então é muito simples você vai colocar a mesma medida de detergente pode ser qualquer detergente e de vinagre de álcool vinagre de álcool não vou colocar o rótulo que não apareceu o produtor né mas o que você vai fazer e no caso aqui eu uso um copinho eu coloco 50 ml mais ou menos 50 ml de detergente para vocês qualquer cor não tem problema 50 ml de vinagre de álcool e aqui eu tenho um borrifador né e fechou e tem gente que gosta de colocar um pouquinho de água também pode pôr não tem problema e é isso pessoal e é isso aí e eu aconselho vocês quando você borrifar certo você não pode borrifar em um lugar fechado ficar inalando pessoal só vai começar a tossir que é bem tóxico entendeu então no inseto parece que ele tem uma uma sei lá uma parada respiratória que você bate nele e ele fica e ele para né chega um ponto ele para inseto maior como barata você bate daí um pouquinho ele começa a espernear e depois morre também então segue o vídeo aí com alguns exemplos aí eu matando inseto inseto ok então fica essa receita aí vou tá deixando aí na descrição do vídeo essa receitinha para você também então segue o vídeo aí vou matando os insetos para mostrar para você que funciona e esse aí já morreu e aí e o veneno fica paradinho assim eu já morreu quando eu não vou nem 10 segundos o parolino tipo um parolino respiratório normal na inseto inseto casil Tchau. Tchau.